Olá! É, agora na hora da revista eles não deixaram a gente filmar. Então é isso, acho que não pode filmar. Finalmente voltou com permisso internacional. E finalmente entramos na Getino de Sua Medes. Esquadrão 13 e 2. Boa noite! É uma casinha? Sim! Ah! Todo... Ai, que bom! Passamos na nossa primeira parada. Primeira parada é abordagem policial, mas tranquilo. Tranquilo. Só perguntou para onde estava indo, né? O que era atrás, se era carga. Porque eu creio que ele vinha com a... Ele nem nota que fala espanhol. Ele parou, perguntou se era uma casa, o que que era, porque... Acho que ele ficou na dúvida se era algum transporte de animais, alguma coisa desse tipo. Então ele resolveu perguntar... E dar uma olhada. E dar uma olhada. Ele deu uma olhada na janela ali, rapidão, e já liberou. Já liberou. Viu que tinha as cortininhas, né? Aí... Já... Já foi, já. Mas é isso aí. Tem que perguntar mesmo, porque se fossem cavalos, eles precisavam ver a documentação dos cavalos, né? Órbão! E começaram aqueles parques lindos, muito legal, não é para chegar em um lugar desse assim e ter aqueles lugares de parar para ficar, com parrilhas, ai que legal, bonita a gente até agora está bem bonita o negócio, muito bonita mesmo, pelo menos até agora a gente está achando tudo lindo, que até passou a raiva do início, ah minha gente, é porque eu tenho acidente em Ares, então sou barraqueira um pouquinho também, quer dizer que eu sou barraqueiro? Na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na Ruta Nacional 12. Agora você pode falar, que espera é essa de dizer que eu sou barraqueiro? Todo mundo sabe que o signo de Ares é barraqueiro, inclusive tem até um apelido carinhoso, Satan Ares. Controle policial, mas está fechado, né? Mas acho que está almoçando alguma coisa, na siesta. Estão na siesta, lugarzinho bonitinho também aqui, né? Cheio de chalézinho, olha, que lindo. Uau, que lindinho. Mais uma aulinha de espanhol, vamos pegar agora a rotonda. Vocês sabem o que é rotonda? Deixa aí nos comentários o que é rotonda e olha o que é que a gente vai passar, vai ficar fácil. O que será uma rotonda? Vai seguir para cá. Saia da rotatória para a Ruta Nacional 12. Ah, ela disse o que era. Entregou. Ah, só X9. A gente foi na Ruta Nacional 12 por 43. E mais uma palavrinha. Atenção. A 500 metros, terceira trocha. Vocês sabem o que é terceira trocha? É trocha ou é troja? Não sei. Ou é... Trocha. Trocha. Acho que é trocha. Trocha. É trocha, né? Terceira trocha. Trocha? Vamos saber, vamos perguntar alguém aqui como é que fica. Trocha. Início da terceira trocha. A gente sabe o que é, que é a terceira faixa, né? Mas não sabemos como é que se pronuncia. Não se pronuncia. Será que só sou eu que se incomoda em estar atrás de um caminhão carregado de toras? Já vem um filme na cabeça. Qual o filme que vem? Ah, na minha cabeça vem logo aquele premonição. A história tudo saindo assim. Eu não sei se sou eu que sou doida ou se passo na cabeça de todo mundo, né? Eu sou na cabeça de quem assistiu o filme. Mas que dá um medinho, tá. Vai, meu filho, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus, vai, pode passando. Não deu pra mim. Um pedágio. Primeiro pedágio? Não acredito. Não acredito. Não vai lá? Tá fechado. Tá cerrado? Acho que tá, né? Passe livre. Ali, ó. Passe. Libre. Passa. Passa ônibus? Não vai passar? Passa bem. Imprensado aí, bem. É. Iuhu! A polícia ficou tudo olhando. Olhando? Como é que eles estão olhando? Mirando. 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 O polícia tá lá do outro lado. Vamos em frente mesmo? Vamos. A gente monta as bicicletas. Para e monta as bicicletas. Só tá alcando, você não sabe, né? Eu sei andar em pé, você não sabe, não? E essa plaquinha aí com a estrelinha dizendo vítima fatal. O que será? Sabe? Eu não faço a mínima ideia. Estamos começando a aprender. É a segunda que eu já vejo aqui. Então, se alguém souber, ensina a gente aí. Aqui na cidade de Eldorado, vamos parar agora nesse posto YPF. Nossa, porque é tanto o carro. Vamos em frente mesmo? Bora. Espero que tenha outros. Saia da rotatória para a Ruta Nacional 12. Por aqui. Poçadas. Continue na Ruta Nacional 12 por 22 quilômetros. Ó, Poçadas tá a 199 quilômetros. É... Porto Rico, 68. Então, dá pra gente chegar nessas cidades. Não precisa abastecer agora, não. Estamos parados aqui. Agora, pra procurar um camping municipal. Municipal. O Ricardo já botou aqui no Maps. A gente baixou offline. O mais próximo deve estar esse aqui. É, deve ser o primeiro, né? O mais próximo. É, porque ainda tava no... Acho que tava La Plata ainda. Adicionou parada. Campinho. Eu tinha pagado. Não sei por que. Campinho. Municipal. Não sei por que é isso. Ah, esses são 6 quilômetros. É natural, né? É. Coloca esse aí. Iniciar. E o pôr do sol aqui demora a acontecer, viu? Olha que lindo. Quem não passa a tomar. Não sei por que é tan pouco. Tem que estar ali, né? T Оп . Veja só. Cadê a música. Minha. 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 Motto. Minha. 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 E já estamos chegando, já acreditamos que vai ser o destino de hoje, que é a dormida de hoje, o camping municipal, né? Vamos ver se a gente... Em 400 metros, vire à direita na Henrique Antônio Eli. Exatamente aí, 400 metros. E já estamos chegando. E antes de terminar esse vídeo, vamos mostrar para vocês o lugar que a gente chegou. Aqui no Salto da Icapiovi, é um parque nacional, aqui tem um... parque nacional não, municipal. Aqui tem um camping municipal e a gente vai dormir aqui hoje, porque a gente não sabe onde tem outro ponto parada. Então hoje a gente vai ficar por aqui mesmo. A gente também vai pagar muito pouco o trailer com o carro e nós dois. Saiu por 2.300 pesos, que dá em torno de uns... É 2.300 pesos, eu acho. Acho que dá em torno de uns 20 reais, por aí. Ou é 26 reais, uma coisa assim. Vai ter que passar por aqui e subir essa curva aqui. Ricardo é atrevido. Eu não teria coragem não. Mas ele, né? É ele, né? E lá vem ele. Vamos voltar? Vou fazer a volta agora para ver. E lá vem ele colocando o trailer para dentro com o carro. Vamos ver. Jesus Misericórdia. É muito apertado. É muito apertado. Que aperto! Meu pai do céu! Meu pai do céu! É muito importante. Então por favor! A gente vai ficar com a terra com o carro. Chegando agora. Denizando, meu pai cré agreement, Eu não acabei de terrestre de casa. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri